Olá, tudo bem? Não percam o encontro de blogueiros do Ceará. Com o Daniel e o Deodato, é um encontro indispensável para quem quer lutar pelo marco regulatório da mídia brasileira. Está na hora. Não perca. Insista. Não perca essa oportunidade. Lute pela liberdade de expressão. Boa sorte. Boa sorte.